Olá pessoal, bom dia, boa tarde, como você está? Tudo bem? Tudo certinho? Sim? Opa, derrubei o livro. Bom, como é que foi? Já fez lá, treinou a sua letra C, fez suas atividades, tomou um lanchinho, tá pronto para continuar? Então vamos lá. Hoje a gente vai trabalhar com o livro que a tia derrubou, então peraí que eu vou pegar rapidinho, só um minuto. Pronto, peguei. Mas antes da gente abrir o livro, vamos falar um pouquinho sobre essa unidade que a gente acabou de fechar. A gente conversou sobre trânsito, meio de transporte e nós tivemos a ajuda de alguns agentes de trânsito aqui da cidade, né? Eles gravaram um vídeo informativo para a gente, o agente Addison, que é papai da Bia, participou de uma aula. Então, hoje é dia do agente de trânsito. Olha só, tá vendo? Esses profissionais que estão aí cuidando da nossa cidade, cuidando do nosso trânsito, da nossa segurança, eles são fundamentais para o sistema do trânsito funcionar corretamente. Agora, nesse momento, eles também estão nas entradas da cidade, né? Controlando o fluxo de pessoas, né? Para impedir que uma circulação muito grande acabe trazendo novos casos, né? De covid-19 pela nossa cidade. Então, o papel que eles estão desempenhando é muito importante na vida da nossa sociedade e na nossa também. Por que que a Tietchan está falando isso tudo, da importância do agente de trânsito? Porque eu vou pedir que vocês gravem um vídeo, bem curtinho, falando por que que o agente de trânsito é importante e agradecendo o trabalho que eles fazem, tá bom? Não precisa falar muito, mas tenta falar bem alto, bem claramente, porque esse é um momento precioso para a gente explorar a nossa habilidade de comunicação oral. Eu sei que vocês conversam muito aí com as suas famílias, mas a gente precisa também comunicar para fora. Como a gente não tem aquele espaço da sala de aula, que é um momento de muita troca, de muita conversa, que você fala não só com o seu coleguinho ou só com a sua Tietchan, mas você fala para várias pessoas, nesse momento a gente vai usar o vídeo para trabalhar essa habilidade, né? Essa sua capacidade de expressão, aumentar o seu vocabulário, né? Então, vamos lá? Quero ver todo mundo fazendo um vídeo bem bonitinho, tá bom? Então, agradecendo os agentes de trânsito e dizendo por que que o trabalho deles é tão importante, valeu? Esse vai ser o fechamento da nossa unidade falando sobre trânsito, alright? Bom, agora nós vamos começar uma nova aventura, explorar um outro universo. Olha só, abre lá o seu livro, nessa folha aqui, que é a folha de abertura da unidade 5. Olha aqui o nome da unidade. O meio ambiente. O meio ambiente. O que é meio ambiente, hein? O que você acha que é meio ambiente? Fala aí para a mamãe e para o papai, para quem está aí compartilhando a atividade com você. Falou? Explicou aí? Então, tá bom. Amanhã na aula do Zoom, a gente vai conversar bastante sobre isso ainda, tá? Mas olha aqui a turminha. O Amir, o Cauã e a Mariana, eles estão aqui olhando. O que eles estão olhando? O que eles estão examinando, assim? Para que eles têm isso aqui na mão? Você sabe? O que você acha? O que você imagina? Você acha isso, é? Olha só, pode ser. Não sei, será que é? Olha aqui, aqui, esse mesmo instrumento. Opa, opa, livro. Esse mesmo instrumento que está aqui na mão das crianças, ele aparece aqui também, tá vendo? Olha aqui a mãozinha deles, tá vendo? E há, quem lembra o nome desse instrumento aqui? Vocês sabem como chama? Lupa, ele é usado para quando você quer ver coisas pequenas ou quando você quer ver o detalhe de alguma coisa. Você quer ver alguma coisa bem de pertinho mesmo, tá? Ela é uma prima do óculos. Então, olha só, eles estão aqui. O que será que eles estão examinando com essas lupas, hein? Eu vou fazer a leitura desse texto aqui, tá bom? Para a gente ver se tem alguma pista. Será que tem alguma pista? Vamos ver. Você já ouviu falar em meio ambiente? O que acha que ele é? Será que é importante se preocupar com ele? Por quê? Será que dá para melhorar o meio ambiente? Se sim, como? É muito importante apresentar para vocês mais perguntas do que respostas. Então, eu vou deixar essas perguntas aqui para vocês. Vocês vão pensar, podem conversar com o papai e com a mamãe. Falem, contem para eles as suas opiniões sobre essas perguntas que foram feitas aqui, tá bom? Os personagens, assim como você, estão descobrindo muitas coisas sobre o meio ambiente. Destaque os adesivos do material complementar. Cole todos eles na imagem e veja as descobertas da turma. Vamos lá? Colar adesivo? Hoje a gente já colou adesivo na aula da Tisha e Fran. Vamos colar adesivo de novo. Eu adoro colar adesivo. É bom, né? Opa, passei. Estou na parte de game já. Olha aqui, ó. Tá vendo? Olha só. Então, o que é meio ambiente? A gente, às vezes, pensa só em natureza, né? Mas todos os ambientes podem ser o meio ambiente. Então, você vai tirar aqui, ó, esses três adesivos. E na hora de colar aqui, observa com cuidado a cor das lupas. Porque a cor da lupa vai indicar qual é o lugar correto de colar cada adesivo. Tá vendo que a gente tem que prestar atenção nos detalhes? Pois é. A Tisha não vai explicar muita coisa, não. Porque eu quero que vocês pensem bastante. Pra amanhã, na aula do Zoom, a gente poder conversar bastante sobre as suas visões, as suas opiniões sobre meio ambiente. Tá bom? Então, não vou falar muito mais. Vou mostrar uma outra coisa aqui pra vocês. Olha só. Olha a turminha aqui. Capítulo 14, Você e o Meio Ambiente. Olha a Tisha aqui, olha. O Amir, que é um menino bem esperto, bem sagaz, ele falou, Oba, vamos estudar o meio ambiente. E a professora falou, isso mesmo, Amir, é isso que a gente vai estudar. Então, pra começar, vamos fazer uma pesquisa sobre o tema? Não pesquisa de papel, pesquisa aqui na sua cabecinha, ó. Desenhe o que você pensa fazer parte do meio ambiente. Geralmente, a gente faz esses desenhos e coloca lá no mural da sala. Como agora a gente não tá indo pra escola, você vai fazer um desenho lindo aqui. Com tudo que você acha que faz parte do meio ambiente. Tá bom? Pensa aí com o papai, pensa aí com a mamãe. O que é o meio ambiente? O que é o seu meio ambiente? E faz um desenho lindo aqui, pra você me contar amanhã. Tá bom? Quero ver. Bom, como a Tisha falou lá no primeiro vídeo da letra C, hoje é um dia pra lá de especial. Você lembra por quê? Hoje é o nosso primeiro dia de primavera. Parece que eu tava adivinhando, né? Tá sol, tá bonito. De manhã é cedo choveu, mas agora já tá solto. Pra comemorar a primavera, que é uma estação de muitas flores, de muitas cores, né? Muito bonita, fresquinha, colorida. É uma estação de mudança. O inverno tá indo embora e o verão tá chegando. Então, ela é essa estação de transição, né? De passagem entre o inverno e o verão. A gente vai fazer... Não vamos fazer flores, porque vocês já fizeram flores com a Tisha Fran. A gente vai fazer sabe o quê? Birds. Birds. We are going to make some birds. Take a look. Olha só que bonitinho que a gente vai fazer. A gente vai fazer uma little house, uma casinha for the little birds. Para os passarinhos. E aí, será que vai ficar legal? Eu acho que vai, hein? Pra fazer essa little house, a gente vai precisar de algumas formas. E eu vou mostrar pra vocês aqui agora, tá bom? Olha, precisa de um pedaço de papel marrom. Pode ser um papel marrom, se tiver ainda aí do seu material. Pode ser esse. Se não tiver mais, pode ser um papel marrom que você pintou, tá bom? Então, pinta lá bem com bastante capricho. Do tamanho de uma folha de ofício, ó. Como esse aqui da Tisha, tá vendo? Nós vamos precisar também de três círculos. Porque cada círculo vai fazer um passarinho. Então, três círculos. Você pode pintar esses círculos das suas cores preferidas. A gente vai precisar de três triangles, tá vendo? Que vão ser os biquinhos dos passarinhos. Vão precisar de três olhinhos. E de três... Esses formatozinhos assim, não sei se ele tem nome. Deve ter, tudo tem nome. Às vezes a gente não sabe, mas todas as coisas tem nome, né? Então, três patinhas. Porque essas vão ser as patinhas, os pezinhos dos nossos passarinhos. Joia? Tudo bem? Combinado? Então, vai lá. Prepara com a mamãe, com o papai o material. Que a gente já vai começar a nossa execução. A gente vai precisar de tesoura, cola e esses formatos. Alright? Vai lá procurar. Que a Tisha te espera. Então, vamos lá? Como a Tisha falou, o papel marrom, ele é do tamanho de um papel de ofício. E a gente vai fazer com ele a casinha, tá bom? Então, marca assim o meio. Ela pede para o meu mãe marcar para você. Ou você mesmo pode marcar. Não vai dobrar, não. Só marca mesmo. E depois, dobra para dentro assim, olha. Igual quando a gente fez o avião. Lembra do avião? Que é parecido o processo, tá vendo? O papel repetitão usando ele é mais durinho. Chama papel craft. Mas o papel que você tiver aí, já pode fazer o mesmo efeito, né? Deixa eu colocar aqui na mesa, porque fazer as coisas no ar não dá certo. Picture, na verdade. Picture, ó. Vendo para um lado. Para o outro lado. O importante é que em cima, aqui, olha. Fique um triangle. Um triângulo. Aqui, você já pode usar cola pela primeira vez. Você vai colar. Passar cola aqui dentro. E vai fechar. Tá bom? Let's go. Tá vendo? Colei. Agora, aqui embaixo, marca assim, três dedinhos da mamãe, ó. São mais grandinhos, né? Porque os seus. E dobra. É isso, é isso. Porque você vai cortar, tá bom? Vai cortar esse pedaço. Cut, 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 cut. Be careful with the scissors. Always be careful with the scissors. E agora, para ficar com aquele vazado no meio, né? Aquele espacinho, a gente vai cortar aqui também, olha. Pede para a mamãe marcar, uma régua, pode ser, para você poder seguir. Toda hora eu falo mamãe, mas os papais estão dando show aí nessa quarentena também, né? Quem é que tá sempre fazendo atividade com o papai? Ele conta. É? O papai também tá participando bastante, né? Parabéns para os papais. E para as mamães. E para os brothers. E para as sisters. Tem gente que tá fazendo atividade aí com a sister. Né? A Ana, às vezes, faz com a prima. Então, a gente tem o apoio da família todinha. Olha só, a família toda educadora. Yes? Bom. Soltou aqui meu treino, vamos botar mais um pouquinho de cola. Tá vendo? Agora, aqui embaixo, eu vou colar essa parte. Tá vendo? Assim, ó. Vou colocar aqui. Aí, você vai colar. Você pode escolher, olha. Eu gosto de colar desse lado aqui, porque a dobra já fica parecendo uma casinha, né? E se você quiser colar desse lado, também pode ser. Tá bom? A tia gosta muito do mês de setembro. O mês de setembro, na escola da menção da família. Essa daqui é uma coisa que se a gente fosse ter na sua festa da família, a gente ia usar para decorar a festa. Olha só. Os papais irão lá procurar, os papais e as mamães procurarem o trabalho de vocês, hein? Fazer uma caça ao trabalho das crianças. Tá vendo? E agora, deixa ele lá, quietinho para colar. O meu eu fico mexendo toda hora, tá vendo? Não prega direito. Mas, vamos deixar ele colando, enquanto a gente faz os birds. Ih, adoro passarinho. A gente já fez um aqui, para vocês verem como é. Tá vendo? Olha. Ele vai ficar bem bonitinho. Vou terminar esse, para você ver como vai ser o nosso produtinho final, tá bom? Então, o passarinho tem que ter os olhinhos, né? Acho que o meu olho ficou bem grande, o meu passarinho vai ser bem olhudinho, mas não tem problema, porque eu gosto. Que olhão, senhor passarinho! É para te enxergar melhor. Tá vendo? E aí, se você quiser, você pode fazer os risquinhos aqui, para fazer cílios na sua passarinha ou no seu passarinho. Você pode fazer o risquinho aqui do bico, né? Para ele poder abrir. Pode fazer aqui as patinhas, né? Fazer os risquinhos. Vai ficar bem bonitinho. Esse aqui vai ser o nosso produto final, tá bom? Tietchan, como é que a gente vai fazer esse passarinho tão lindo? Pegou lá os círculos que a Tietchan pediu? Vamos cortar ele até um pouquinho, assim, pela metade. Tá vendo? Ah, eu fiz errado. Vou fazer de novo. Você não pode cortar para fora. Sorry. É isso. Corta aqui, ó. Tietchan tá bem crazy. Ó, corta assim, tá vendo? Aí, essa partezinha, você dobra para ser assim, tá vendo? Viu? Tá bom? E aí, aqui, para ficar mais parecido com a cabeça do passarinho, você arredonda a cabecinha dele, assim, ó. Porque a cabecinha do passarinho é redondinha, né? Não é quadrado. Tá vendo? Deixa eu ver esse pontinho aqui que eu estou tirando também. Tá vendo? Tá vendo? Aí, você vem e cola o seu bico. O biquinho. The beak. Tá vendo? The eye. Como ele tá de olho, só vai aparecer um olhinho, né? The eye. É, ficou bem olhadinho mesmo, tá vendo? And the foot. Vou colar aqui o pezinho dele. That's it. Pra ficar uma asinha, assim, mais parecida com uma asinha de verdade, pega a tesoura e dá três cortezinhos, assim, ó. Que aí a asinha fica arrebitadinha, tá vendo? Fica parecendo uma asa de verdade. Como o nosso passarinho é de papel cortado, é de papel pintado, a gente pode pintar um lado de cada cor. Se você quiser pintar ele, assim, de amarelo e pintar o outro lado de verde, vai ficar um passarinho amarelo e verde, vai ficar bem bonito, né? Como a Tietchan cortou aqui o passarinho orange errado, a Tietchan só vai fazer dois passarinhos agora, mas não tem problema que depois eu faço o terceiro. Ó, então a gente já tem, a Tietchan já tem dois birds, tá vendo? Agora a gente vai colocar o nosso birds lá na casinha, afinal a gente fez a casinha pra eles, né? Eu vou colocar um aqui em cima, ó. Ele posou aqui, porque ele tá afim de voar já, olha só. E o outro, eu vou colar ele aqui, assim, olha. Tá vendo? Vou mostrar. Tá vendo? Porque aí quando eu fizer o outro, eu colo ele aqui e aí fica um olhando pro outro, fica bem bonitinho, né? Bom, essa daqui é a nossa arte de primavera, spring. Então, coloca lá, ó, você pode usar fita e colocar aqui atrás, como a Tietchan coloca as coisas da Ana, tá vendo? Fica bem bonito. O meu eu vou colocar lá atrás. E aí, faz o seu bem lindão e não esquece. Todo o trabalho que você faz, você tem que assinar pra todo mundo saber que é seu. Então, ó, coloca seu nome. Nome completo, tá? Porque, se não, vai que tem outra Paola por aí, vê lá a casinha da Paola e fala, opa, essa casinha é minha. Ou tem outro Christian por aí e fala, ei, Christian, essa casinha é minha, dá aqui. Fala, não. Olha aqui o meu nome completo, né? Tudo, como a Tietchan falou agora há pouco, tudo, tudo tem nome. Mas a gente tem nome e sobrenome. Então, coloca o nome e o sobrenome, tá bom? Então, façam suas artes bem lindas, tenho certeza que vai ficar maravilhoso, porque vocês são maravilhosos. E amanhã a gente vai se ver no Zoom e conversar bastante sobre meio ambiente. Vai pensando aí, imaginando as coisas pra gente poder conversar amanhã, tá bom? Não esquece de fazer o vídeo do agente de trânsito. É muito importante vocês desenvolverem essa habilidade de se expressar oralmente, não só com a família, mas com as pessoas de fora. Tá bom? Quero ver o trabalho de vocês bem lindo, com bastante capricho, com bastante dedicação. Alright? Beijão, galerinha. See you tomorrow.